Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Tony Gomes e hoje eu vou te ensinar a fazer um brinquedo super divertido usando três caixas de papelão que você consegue em qualquer mercado. Então vamos lá? Gente, olha, pra começar, arruma três caixas do mesmo tamanho, tá? De preferência assim, olha, ela compridinha assim, tá? E quadradinha, ok? Aí você vai fechar elas com fita adesiva. Fecha com fita adesiva. Muito fácil de fazer, pronto. E agora vamos pra aquele processo de empapelamento. Então, pro empapelamento você vai precisar de cola, né? Diluir um pouco de cola com água numa bacia, olha, não precisa colocar muita água, hein, gente? Tá? Folha de rascunho, né, de preferência. Se tiver riscado de um lado não tem problema, mas o outro lado branco seria ideal, porque isso vai ajudar a ficar mais bonito na hora de você desenhar e pintar, ok? Passa a cola de um lado, ó, passa a cola de outro. E vai colando na caixa. Faz sempre, ó, caprichando bem, alisando pra ficar bem lisinho, com acabamento bom, tá? Não mergulha o papel aqui, tá? Senão você gasta muita cola. Então não mergulha, sempre passa a mão assim e assim, olha. Não precisa usar pincel também, é legal meter a mão na massa pra você sentir a cola e o trabalho ficar super caprichado. Então é isso, eu vou acelerar aqui um pouquinho pro vídeo não ficar muito longo. Prontinho, pessoal, tá? Empapeladinho, tá vendo? Agora é só esperar secar e pintar. Então, esse brinquedo funciona assim, né? Eu vou desenhar quatro personagens, um em cada lado da caixa, são quatro, tá? Uma dessas caixas é a cabeça, né? A outra é o tronco e a outra são as perninhas e o pezinho, tá? Eu vou fazer quatro personagens, né? Tudo com a cara bem infantil pras crianças brincarem. Vai ficar bem legal, acompanha aí, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Gente, olha, a gente tá pronto, tá? Não sei se dá pra vocês verem inteiro, ó, vou postar mais aqui, ó. Tá prontinho, olha. São quatro lados, quatro personagens. É isso. As três razas que formaram o povo brasileiro. O índio, o negro, a menina, vou fazer a... Ela é branca, né? Representando o europeu. Representando o folclore aqui, o saci, né? Então é isso, gente. Agora vamos colorir, vai ficar show de bola. Então, gente, vou começar aqui pintando o índio. Pro índio eu vou usar uma tonalidade de marrom, mas avermelhado. Essa tinta que eu tô usando aqui, gente, é tinta PVA, mas pode ser tinta guache também. Tinta que eu tô usando aqui. Então é isso. Olha como é que ficou o nosso totem. divertido, gente, muito bacana esse brinquedo, feito apenas com 3 caixas de papelão, muito fácil a criançada vai se amarrar um brinquedo pedagógico divertido, lúdico e é isso aí, faz então pro seu filho a criançada pode fazer, faz pra sua escola, muito bacana gente, olha, a criança vai embaralhando aqui, ó tem que achar as partes, né, corretas aqui né, e a brincadeira é essa você vai rodando, rodando até encaixar a parte certa, olha haha, tô meio perdido aqui, viu não, não é esse aqui não, não é o saci não opa, pronto olha que legal, gente, então é isso, olha faz, muito fácil de fazer 3 caixinhas de papelão, encontra em qualquer mercado então é isso aí, se você gostou do vídeo já deixa o seu art like, já se inscreve no canal pra dar aquela força, né, deixa o seu comentário também que é muito importante e compartilha com todo mundo essa ideia, valeu? um grande beijo e até o próximo vídeo